Fala galera, eu sou a Haru e como você pode ver no título, hoje é um dia muito, muito, muito especial E aí biscoito, vai parar de farrear ou não, moleque? O que é isso aí? Muito bem, hoje eu pensei que fosse ser um dia como outro qualquer Tanto que eu tô gravando esse vídeo sem maquiagem, sem porra nenhuma Ó biscoito, vamos parar de farrear aí, menino, o que é isso? Dá sua tigela aqui, o que você tá brincando com a sua tigela? Vem cá, vem cá, vem cá Tigela não é de brincar, pois você come Muito bem, hoje eu pensei que fosse ser um dia normal, um dia como qualquer outro Mas, cara, não foi Porque chegou aqui em casa uma coisa muito, muito, muito legal Que eu tava esperando há muito tempo Você sabe que eu já completei em 100 mil inscritos faz um tempinho Mas mesmo assim é uma coisa que se a gente pensar Cara, é muita gente e isso me deixa tão feliz Isso me deixa tão contente que vocês estejam gostando do meu trabalho Que, puxa, a plaquinha do YouTube era uma coisa que simbolizava tudo isso Então isso me deixou muito feliz E, bom, eu resolvi gravar esse vídeo sem maquiagem, sem preparo, sem nada Mas é porque eu tô muito emocionada Porque hoje chegou uma caixinha aqui E quando eu vi que o remetente era o YouTube Eu pensei, cara, eu tenho que mostrar isso pra eles Porque eles também fazem parte disso Então eu vou abrir a caixinha aqui E a gente vai ver e vai se divertir e vai chorar junto Se é que vocês, bom, se vocês acham importante Pra mim é muito, muito, muito importante Então eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Esse meu orgulhinho aqui Eu nem sei como é que é a plaquinha do YouTube Mas vamos dar uma olhada Ai, meu Deus! Estamos abrindo Calma aí, não sei como é que eu vou mostrar que eu tô abrindo de verdade Acho que é assim, né? Assim, assim é ótimo Ó, ó, ó Ai, ai, ai Tem mais? Será que tem mais? Tem mais, claro que tem Eu não sou muito boa com tesouras Então talvez você tenha uma afliçãozinha aí Vamos lá, agora a gente faz assim Acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui Será que eu consigo? Consigo Ó, cara, eu sou ótima Quase furei minha perna, mas eu consegui Ai, gente Ai, ai, ai Ó que coisa linda Ok, plástico bolha já é uma coisa ótima Plástico bolha já me deixa muito feliz Mas não é o plástico bolha que nós estamos querendo hoje, né? Senhor, plástico bolha, vamos ver Como que tira isso daqui, socorro? Eu não sei mais abrir Ok, tá numa embalagem Outra embalagem Biscoito, você ganhou brinquedos O biscoito gosta muito de brincar com caixas Ele entra dentro de caixas que nem um gato Estão prontos? Estão preparados? Estamos, capitão! Eu não Mas, putz, cara Eu queria, antes de abrir Eu queria agradecer muito todos vocês que assistem o canal E toda a força que vocês me dão Mesmo quando eu não consigo postar vídeo Essas coisas assim E, bom, isso aqui representa Um... Coisas legais Que podem acontecer daqui pra frente Eu espero que aconteçam E agora vamos abrir isso aqui Porque eu já tô ficando Ai, meu Deus Já tô ficando nervosa Eu vou olhar primeiro Não Ela tá fechada Ainda tem uma caixinha dentro Tem uma caixinha de presente Gente, como eles são cuidadosos, né? Isso me deixa muito Muito contente, sabe? De... Cara, se eu dissesse pra alguém Se eu dissesse pra Haru do passado Que ela ia... Sei lá Que ela ia ter um canal legal Que ela ia ser feliz fazendo vídeos Acho que ela não ia acreditar também Então... Eu sempre falo isso pra vocês Mas eu vou falar de novo Que é... Acredite nos seus sonhos, cara Que um dia você chegue lá Não que eu tenha chegado Onde eu quero chegar só Não que, tipo É um grande passo Mas... Mas não que eu tenha chego Onde eu quero chegar já Mas isso... Isso é muito importante pra mim E eu tô vendo que eu consigo chegar lá E eu espero que você consiga também Vamos abrir? Vamos abrir! Ela tá de costas Ai, meu Deus Isso é muita tortura Olha que cuidado Tem umas espuminhas Umas coisas legais aqui Ai, caramba! Se você prestar atenção Aqui tem... Tem vários dos vídeos famosões Do YouTube aqui Tipo... Annoying Orange E... Deixa eu ver O que mais eu consigo... Acho que eu não consigo ver Caramba! Tem vários aqui Mas tá difícil de ver Eles são meio hipsters Eles gostam de colocar Essas coisas diferentes Assim Aí... A maioria não deu pra eu ver Olha só! Isolamento! Olha só que beleza! Uhul! Ela tem um problema com espumas Muito bem! Ela tá aqui Ela tá de costas E eu vou tirar Vou tirar Ai, meu Deus! Que coisa linda! E muito bem! Ela tá aqui E é linda E eu tô emocionada, cara Muito bem! O Play de Prata YouTube Canal da Haru Congratulations For surpassing 100.000 subscribers Tá aqui! Esse... Esse é o... O símbolo De... De... Bom... De todas as coisas boas Que aconteceram no canal E do quão orgulhosa Eu tô De fazer parte dele E... Puxa Eu tô muito orgulhosa E eu espero que você também Esteja orgulhosa disso Porque você Que fez tudo isso acontecer Então... Puxa Muito obrigada a todo mundo Eu... Pensei em fazer um vídeo Mais engraçado E tudo mais Só que, cara Na verdade O que eu queria fazer Era realmente Agradecer vocês Por estarem aqui comigo E por gostarem de tudo Das coisas que eu faço Porque às vezes Nem eu gosto Cara Às vezes a gente tem Algumas... Algumas... Algumas crisesinhas De identidade E tudo mais E... Puxa Em muitas delas Vocês estiveram lá Pra me apoiar E pra falar Não, Haru Calma Você consegue Continue fazendo isso E... Bom Tá aqui Esse é o nosso troféu Esse é o... Esse vai ser O nosso símbolo De... De amizade De sucesso No YouTube O meu E o seu também E... Poxa Tô muito feliz Muito mesmo E bom É só isso Eu só queria agradecer Todo mundo Por essa plaquinha aqui Que é muito bacana E bom 100 mil nós já conseguimos Clã O próximo passo É um milhão Se der né Será se dá Vamos então Inscreva-se aqui embaixo No canal da Haru Se você ainda não é inscrito E... Bom Me mande um beijo Porque eu acho que isso aqui Cara É uma das coisas que eu mais Fiquei orgulhosa na minha vida Tipo Acho que é isso aqui E esse certificado aqui Das Olimpíadas de Astronomia Que eu ganhei no meu colégio É... Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por mais que ele não tenha dito Muita coisa Mas... Poxa Isso significa tanto pra mim E eu espero que signifique Muito pra vocês Também Porque isso faz parte De vocês agora Cara Se você gosta do canal da Haru Isso é importante pra você Porque você também Fez parte Disso aqui Obrigada Muito obrigada E um beijo E um beijo pra todos vocês Um beijo pra você que assiste Um beijo pra você que gosta Um beijo pra você que assiste Não gosta também Porque afinal você assistiu E também Eu queria mandar um beijo Pros meus patrões Porque eu dificilmente Mando beijos pra eles E eles não devem saber Exatamente o quanto Eles são importantes pra mim Mas eles são muito importantes pra mim Um beijo Pra todos vocês E é isso aí Eu estou muito emocionada Estou muito feliz Poxa Vocês mudaram a minha vida Para sempre É isso aí Cara Isso é muito 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 da hora E muito emocionante E eu tô me sentindo muito idiota Mas é porque Na verdade Talvez eu seja assim mesmo E não tem importância Ser idiota Porque eu vi que muitas pessoas Gostam de mim sendo idiota Então Poxa Por que não ser você mesmo Eu Estou muito feliz What? E o mais da hora É que agora Eu realmente estou contando As plaquinhas de 100 Por mais que seja uma só E Poxa É muito bonita E obrigada Equipe do Youtube Que acredita que isso seja importante Pra gente Porque isso é importante Pra gente Muito Obrigada E já que vocês mudaram a minha vida Para sempre Não esqueça de mudar A sua vida para sempre Também se inscrever no canal Dar joinha no vídeo Compartilhá-lo E E E mandar muitos beijos E ser muito feliz na sua vida Porque eu já estou sendo Muito feliz na minha Cara Se você tem alguma sugestão Pra eu fazer no canal Agora De um especial de 100 mil inscritos Bom Tudo bem que os 100 mil inscritos Já passaram E nós estamos em quase 200 Mas Se tudo der certo A gente vai chegar em um milhão Logo mais E E E é isso aí Puxa Mande a sua sugestão De vídeo A sua sugestão De alguma coisa E o seu carinho Também Porque ele é uma das coisas Mais importantes Que eu tenho aqui no canal Então Bom É isso aí E pra agradecer vocês Falando sobre a plaquinha De 100 mil ainda Eu vou fazer uma musiquinha De improviso Porque Porque eu quero agradecer vocês De novo Porque eu estou muito feliz E muito Não sei Cara Eu estou me sentindo Meio idiota Mas Faz parte A gente A gente é Uma cidade Muito maior Que catalão E vocês Cada um de vocês Vocês estão no meu coração Obrigada A todos vocês Por me fazerem tão feliz E se inscreverem no canal Que show Que show Maior Do que Cascavel Tem uma lista Aqui Que eu abri Pra fazer a musiquinha Fica Que cara linda Né biscoito Né biscoitinho Né biscoito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho